Olha, a Samara vai falar aqui sobre a realização do Drive Tour do Bem, que será amanhã da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Mas pode virar pra banda de cá. É, a tu tá aguardando, né? Dá dois cabelinhos de sapo pro rumo de cá? Olha, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eita, Samara, aí tá bom. Tudo bem, Samara? Tudo bom. Menino lá é uma campanha atrás da outra, né? Graças a Deus. Vocês são uma bem assistidos, como vocês fazem essa campanha? Sim, sim. Antes de mais nada, eu quero agradecer em nome da Rede Feminina. Somos suas fãs. Ai, obrigado. Você sempre é tão carinhoso conosco. Ai, que massa. No seu programa, sempre nos apoiando. Eu já fui lá fazer matéria, quando eu fazia reportagem de rua. Eu lembro. Eu ia muito lá fazer matéria, né? Eu lembro. Sensibilizava bastante com a situação daqueles meninos, que a gente olhava, às vezes, meu Deus do céu, até quando, né? E pessoas que não tinham condição, vinha do interior, não tinham onde ficar, não tinham onde morar, não tinham onde tomar um banho, não tinham como se alimentar, o dinheiro contado, e passando por situação de saúde na família. E vocês, então, resolveram colocar a Rede Feminina Combate ao Câncer para atuar, através de várias formas. E vocês progrediram muito, desde o tempo que a gente se conheceu lá no comecinho, engateando. Quando a casa de apoio ainda era uma casa emprestada, uma casinha pequena. Uma casa emprestada no centro, uma casa mesmo de moradia, antigamente. Isso. Hoje já tem uma sede própria. Uma sede própria, graças a Deus. Construída especificamente para isso, né? Com sala de biblioteca, de recriação, de dormitório, de um banheiro legal. Tudo. Jardins, refeitório. Comida boa. Justamente. Lugar acolhedor. A Rede Feminina é uma mãe para esses pacientes. Uma mãezona. E nós temos um paizão, né? Que é Deus. Papai do céu. Que é Deus. Verdade. Nosso patrão. Eles dão força para vocês, não é isso? Para vocês segurar cada barra, segurar na mão de cada gente que passa por situação difícil, né? É um trabalho difícil, mas a gente desenvolve com muito carinho, muita responsabilidade, compromisso. Vocês recebem alguma ajuda, né? Financeira do governo e tudo mais. Não. Ai, não? Não. Só. Eu preciso dizer que é só se enterar aqui, enterar o que era para... Não. Não. É do zero que vocês pedem ajuda? 100% vivemos e sobrevivemos, 100% doação. Nós temos um telemarketing. Recebemos ajuda através do nosso telemarketing e de pessoas que gostam de fazer doações anônimas. Ajuda por ajudar. Às vezes até o anonimato as pessoas ajudam, né? Eu costumo dizer que é aquela pessoa que tem o coração generoso e o espírito solidário. É verdade. Vai lá e dá com a mão, sem que a outra precise saber que essa é a melhor oferta, né? É, é bacana. E dessa forma vai ser bem mais prático agora, através do Drive-Thru. Você está no carro e passa e deixa lá. Isso. Só da ação de que forma? Dinheiro não? É de alimento? Não. Alimentos não perecíveis. É a primeira edição do Drive-Thru aqui. Ele acontece em 80 países e nós, nossa parceira, eu quero ajudar, que é uma ONG que também faz um trabalho muito bonito com pessoas em situação de vulnerabilidade, assim como a rede, né? Pacientes oncológicos e carentes. Verdade. Pacientes oncológicos e pacientes que estão fazendo tratamento de câncer. É uma situação muito complicada com a doença que ainda assusta, né? Muitas crianças, né? Adolescentes. Quando eles recebem o diagnóstico, para algumas pessoas, geralmente, é uma sentença de morte, né? E às vezes nem é, né? Nem é, mas assim, é um choque, né? Um choque, né? Alguns deles dizem, eu sou o tio, eu pensei que eu ia morrer, eu pensei que o tratamento não ia dar certo, mas o tratamento... Graças a vocês, né? Pelo apoio de vocês. Temos muitos pacientes curados. Olha aí, graças a Deus. A nossa medicina é muito boa, graças a Deus. Uhum. E... Vamos ajudar, gente. Olha aí, você não precisa nem sair do carro. Nem sair do carro. Bom, então compre cesta básica, compre arroz, feijão, leite, café, açúcar, biscoito, muito leite, que nossos pacientes, eles usam, eles precisam de leite por causa do tratamento de rádio e de quimioterapia. Muito leite, então. Então, todo dia eles têm que tomar leite. Não mistura lá que não, leite, bom. Leite, esse leite misturadinho não é muito bom para eles, não. Não é bom não, isso é leite bom mesmo, é, dá dor de barriga. É qualquer marca, qualquer marca de leite em pó, leite instantâneo, integral. Então vai ser lá na Raul Lopes, próxima Ponte Estalhada, é isso? De 8 às 20 horas. 8 da manhã, às 8 da noite. É. Bacana. O dia todo. O dia todo. Amanhã você tira uma horinha do seu tempo para você praticar a sua solidariedade, a sua generosidade. Não tem muito para dividir um pouco, que um pouquinho com um pouquinho vira muito. E às vezes tem uma, está sobrando lá na dispensa, né, um pouquinho de macarrão, um pouquinho de arroz, de feijão. Aí você vai lá e doa para a gente com muito amor e carinho. Ou vai no local, compre um bocado de cesta básica e vai deixar lá. E também, porque no Natal, agora em dezembro, agora no Natal, agora em dezembro, dezembro está aí. Está bem aí, meu irmão. Nós vamos distribuir cesta básica para os nossos pacientes e todo dia a gente tem que ter alimento para dar para eles. É verdade, é verdade. Ah, se não fosse você, minha gente, da Rede Feminina do Combate ao Câncer. Pois, Samara, muitíssimo obrigado pela tua presença. Aqui sempre bem-vinda, tá bom? Você tem a certeza disso. A TV Sidade Verde sempre acolhe esse tipo de campanha, que é para ajudar as pessoas, a gente está dentro, tá bom? Eu quero dizer para vocês que para mim é uma honra representar a Rede Feminina. Há 19 anos eu sou voluntária da Rede Feminina e eu tenho muitos amigos. Graças a Deus, depois do trabalho voluntário, o meu número de amizade só aumentou. Amém. Então eu quero pedir para esses meus amigos, queridos do meu coração, para esse povo piauiense, esse povo maravilhoso, solidário, caridoso, carinhoso e acolhedor, que amanhã não esqueçam. Amanhã é o compromisso de vocês, a partir de 8 da manhã até as 20 horas. Muito obrigada. Obrigado, digo eu, tá bom, Samara? Junto e misturado sempre, Rede Feminina de Combate ao Câncer, tá legal? Valeu, amiga. Intervalo comercial e a gente volta já já com Cidade Viva.